Essa história dos ataques de longo alcance da Ucrânia não vão mudar a guerra. Só que só chegou nesse ponto por fraqueza da Rússia. A Rússia foi deixando, foi largando e agora deu esse problema. Eu avisei várias vezes, eu fiz vários vídeos, teve um vídeo que eu falei a Rússia ainda pode perder a guerra e não estamos falando de Kursk. Eu fui profético nesse vídeo. Falei, a Rússia pode perder a guerra e não estamos falando de Kursk. Então, gente, a gente precisa olhar exatamente essas coisas. Esses ataques de longo alcance aí vão beneficiar a Ucrânia, eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que, assim, pode escalar a guerra, mas não vai beneficiar a Ucrânia. Porque o problema ucraniano já é um problema complexo. Gente, olha, eu vi uma coisa, Borja, que me deixou assim, não chocado, mas confirmou uma suspeita que eu tinha. Em Kursk, o sinal de GPS é muito ruim por causa da guerra eletrônica do russo. O que está acontecendo? O ucraniano não sabe se mover no terreno, gente. Eles não sabem ler cartas. Uma vez eu estava, vou contar a historinha para você. Quem é antigo aqui do canal conhece essa história. Quem é antigo aqui do canal conhece essa história. Eu e o Albert Caballé fomos dar tiro com o sistema astro lá no campo de instrução de Formosa. Aí a gente, uma noite, tipo às sete e meia, a gente jantou. Então, entramos num caminhão e fomos para a área de tiro. A certa altura, o motorista do caminhão perdeu o sinal de GPS. E eu senti que ele estava meio perdido. Eu virei e falei, para. Pode parar aqui mesmo esse caminhão, meu filho. Volta por onde você veio. Porque eu não quero entrar numa área de tijolo quente e levar uma rebombada de astros. Eu já sou feio. Com um tiro de astros na minha cabeça, eu vou ficar horroroso. Então, pode voltar por onde você entrou. Então, qual é a conclusão que eu cheguei disso aí? Qual é a conclusão? Essa geração não sabe ler carta. Carta que eu digo é mapa. Não sabe ler carta. E parece que isso está acontecendo na Ucrânia. Ali em Kursk. Porque como não tem sinal do GPS, o cara só sabe usar o celularzinho. Eles estão na banana aí. Gabriel, vocês riem. Negócio desse mata o cara, velho. Vocês não têm noção do que é entrar em área de tijolo quente. Eu sempre morri de medo disso. Todas as vezes que eu ia fazer exercício com tiro real, fosse somente de canhão 90, eu tomava o maior cuidado. Vocês não sabem o problema que é isso. Isso mata mesmo, cara. Vocês não têm noção do que é uma cacetada disso.